Esse tipo de questão buga a maioria das pessoas. Olha só, utilizando os algarismos 2, 3, 5, 7, 9 e 0, assinale a alternativa que apresenta quantos números ímpares de 5 algarismos distintos é possível formar. Bom, como a gente precisa de um número de 5 algarismos distintos, e esse número tem que ser ímpar, eu vou pensar em quais são essas possibilidades. Vamos começar aqui pelo final. Como o número tem que ser ímpar, só pode terminar ou com 3, ou com 5, ou com 7, ou com 9. Então, 3, 5, 7, 9, tenho 4 possibilidades para o final. Digamos que termine com o algarismo 3, certo? O algarismo 3 não vai mais poder aparecer em lugar nenhum, porque os números, ou melhor, os algarismos desse número têm que ser distintos. Para o início aqui, quais são as possibilidades? Não posso começar com 0, porque o 0 à esquerda não tem valor. Não posso reutilizar o 3, porque ele já foi usado. Então, eu tenho 2, o 5, o 7 e o 9. Também 4 possibilidades. Digamos que o 2 tenha sido usado aqui. E aí, para cá, para o segundo algarismo, eu tenho quantas possibilidades? O 0 agora, eu posso usar. Então, posso usar o 0, o 5, o 7 e o 9. O 2 e o 3 não posso, porque eles já foram usados. E são só algarismos distintos. 4 possibilidades também. Felipe, só 4 possibilidades? Calma, gafanhoto. Agora, para o terceiro algarismo, digamos que eu tenha usado aqui no segundo, por exemplo, o 7. Para o terceiro algarismo, me sobram o 0, o 5 e o 9, que ainda não foram usados. Então, 3 possibilidades. Digamos que o 0 tenha sido usado aqui. Sobram aqui para o quarto, apenas o 5 e o 9. Digamos que, sei lá, o 5 tenha sido usado. Ele foi usado dentre duas possibilidades. Então, o total de números distintos seria, multiplicando todo mundo, 4 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 4, 384, lá na letra A. Fez dessa forma? Conseguiu fazer? Fala comigo nos comentários. Não se esqueça do joinha. Até o próximo. Abraço. Fica com Deus.